A inveja pode ser destrutiva, ou destrutiva, maledite queria a minha vida. Mais uma daquelas maledites invejosas que invejam não o que você tem, mas toda a sua vida. Vamos lá. Oi Ana e assombrados, meu nome é fulana e esses dias passei por uma. Passei por uma! E decidi enviar para você o relato, pois vemos inúmeras histórias no seu canal sobre a inveja, mas nunca imaginamos que vai acontecer com a gente, ou que vai nos atingir, pois eu tive a prova de como a inveja pode ser destrutiva e sim, ela é pior do que muitos trabalhos feitos. Bom, então vamos aos relatos, ou vamos ao relato, pois vai ficar longo. E pode ler tranquila, se houver nomes estarão devidamente trocados. Ok. Eu sou carioca, porém moro no Paraná. Sou casada com um paranaense há 10 anos. E nós temos uma menina de 9 anos, um menino de 8 meses, e eu estou grávida de 5 meses de uma menininha. Ai que beleza. Sim, eu engravidei e o meu bebê tinha apenas 3 meses. Nossa, é verdade. Meu Deus. Ok, serão praticamente gêmeos. Ana, nós não somos ricos, nem temos dinheiro para esbanjar. O que acontece é que o meu esposo ganha por hora na sua profissão. Então ele trabalha muito, muito mesmo. E faz de tudo para conseguir dar uma vida melhor para mim e para os nossos filhos. E nós lutamos para conseguir conquistar os nossos objetivos, não é? Como conquistar a nossa casa própria, que é o nosso sonho. Eu estou explicando essas coisas para que vocês possam entender que não somos cheios da grana para despertar a inveja alheia, sabe? Mas como disse anteriormente, eu sou casada há 10 anos. E eu e meu marido somos muito unidos. Somos parceiros em tudo, sabe Ana? E nós fazemos questão de não deixar a paixão, o carinho e o afeto diminuírem, mesmo com o tempo. Temos brigas como qualquer casal, mas sempre nos entendemos no final. E o amor, o carinho e o cuidado que o meu marido tem comigo, sempre despertou muita admiração pelos familiares e amigos. Mas infelizmente também despertou a inveja. E é aqui que entra a Malesice. Vou explicar como eles entraram em nossas vidas para que possam entender melhor. O meu esposo é operador de máquina há 22 anos, então estamos sempre nos mudando. Quem tem marido que trabalha no trecho, sabe que dificilmente ficamos em uma cidade por muito tempo. E sempre temos que ir para onde tem serviço. Então essa vida de morar em vários lugares faz com que a gente conheça muitas pessoas de muitas cidades e estados diferentes. Meu marido tem um amigo que trabalhou com ele há uns 10 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, na mesma época que nos conhecemos. Então, há pouco mais de um ano, meu marido arrumou uma vaga para ele na firma que trabalha atualmente. E esse amigo, que aqui vou chamar de João, veio do Rio de Janeiro para cá, para trabalhar. João é gente boa, bem humilde, sabe? Ele tinha se separado recentemente, então veio sozinho. Pouco tempo depois que ele chegou aqui, conheceu pelo Tinder uma mulher de outra cidade aqui do Paraná. A Malesice. Maledite é uma mulher também recém-separada, tem quatro filhos, todos de relacionamentos diferentes. Mas apenas as duas meninas mais novas moram com ela. Então eles começaram um relacionamento à distância. Mesmo... Ah, começaram um relacionamento à distância mesmo. E uns três meses depois, ela veio para cá para conhecer o João. E passaram os dias na casa dele. Foi aí que conhecemos a Dita Kuja. E fizemos amizade também. Umas três semanas depois que ela estava na casa dele, decidiram morar juntos. E ela voltou para a cidade dela, pegou as coisas dela e veio com as duas filhas para morar com ele. Daí em diante, eles começaram a frequentar bastante a nossa casa. Nessa época, eu estava grávida do meu menino. Como eles foram morar juntos, sem nem se conhecerem direito, não demorou muito para que as brigas começassem. Eles brigavam muito, por tudo. Chegavam a quebrar coisas um do outro, como celular, sabe? E para completar, ela descobriu que estava grávida. E isso não impediu que as brigas continuassem. Só que eles começaram a meter a gente no meio. Então, era assim, eles quebravam o pau, ele mandava ela embora. E como ela não tinha para onde ir, me ligava. E falava, fulana, você pode vir me buscar? O João me mandou embora. Ah, você pode vir me buscar? O João me mandou embora e eu não tenho para onde ir. Aí, eu ficava com dó. Pois ela estava grávida, né? Também. E com duas filhas. Então, eu ia lá, levava ela para a minha casa. Aí, no dia seguinte, ela ia atrás... No dia seguinte, ele ia atrás dela com aquele papinho de cão arrependido. E ela voltava com ele. Depois, ficavam de boa por um tempo. Mas aí, quebrava o pau de novo e tudo se repetia. E nisso, o tempo foi passando. E eu comecei a perceber algumas coisas da parte dela. Por exemplo, tudo que eu comprava, ela comprava igual. Ana, o marido dela ganha bem pouco. E ele tem muitas dívidas. Então, eles estão em uma situação financeira bem difícil. Mas, mesmo assim, ela dava um jeito de comprar as coisas que eu comprava também. Vou dar uns exemplos. Quando eu estava grávida, eu fiz um book de gestante. Ficou lindo. E como ela engravidou alguns meses depois de mim, ela pediu para eu passar o número da fotógrafa para ela poder fazer também. Até aí, tudo bem. Nada de anormal, né? Mas, Ana, a fotógrafa mandou para ela as opções de lugares bonitos que tinha na cidade para poder fazer o ensaio. Aí, ela me mandou mensagem perguntando onde eu tinha feito o meu, que ela queria fazer no mesmo lugar. Tá. E ainda me disse que escolheu os mesmos looks que eu para tirar as fotos. Depois que o meu bebê nasceu, eles foram lá em casa e o marido dela pegou o meu bebê no colo e disse assim. Nossa, esse bebê é muito cheiroso. Você usa aqueles produtos Natura Mamãe Bebê nele? Aí, eu disse que sim. E ela ficou quieta. Mas assim, Ana, eu comprava apenas o básico, sabe? O shampoozinho, o condicionador e o perfume. Só. A Maledite recebia 600 reais do auxílio emergencial. Então, no mês seguinte, ela pegou os 600 e comprou tudo em produtos Mamãe Bebê, que você puder imaginar. Comprou tudo. Perfume, shampoo, condicionador hidratante, óleo, espuma de banho, sabonete líquido, muita coisa mesmo. Ana, você deve saber que esses produtos não são baratos. O estranho é que ela já estava com oito meses e o bebê dela não tinha nada ainda. Mas tinha os produtos da Natura. Não tinha nada. Tipo, o criança não tem fralda, mas vamos comprar os perfumes igual. É muito bom aqueles perfuminhos mesmo, né? Eu tive dois, acho que também. Acho que eu ganhei. E já estava com oito meses e o bebê dela não tinha nada ainda. Não tinha roupa, não tinha nada. Mas, além disso, ela comprou uma saída maternidade para o bebê dela de tricô azul marinho idêntico ao que eu havia comprado. Outra coisa. Quando o meu bebê nasceu, eu comecei a fazer fotos todos os meses, quando ele fazia mês-versário. E como o tema da festinha de um ano dele vai ser safari, eu comecei a encomendar com uma moça um amigurumi por mês, que é um bichinho feito de crochê. Aí, todo mês, eu faço uma foto específica, coloco o meu bebê deitado e do lado dele eu coloco o bichinho do mês. Do outro lado, um quadro com quantos meses ele está fazendo e, em cima dele, eu coloco o nome dele em MDF, que eu mandei fazer também. Todo mês, eu faço essa mesma foto, só mudando o bichinho. Quem conhece amigurumi sabe que esses bichinhos são feitos à mão e não é barato. Eu pagava, em cada um, 105 reais. Pois bem, Ana, um pouco antes do bebê dela nascer, ela pediu o contato da moça que faz os amigurumis. Eu passei para ela e ela encomendou três bichos com ela. Detalhe que foram três bichinhos que eu já tinha e ela pediu que fossem iguais aos meus, mas ela queria um pouco maior. Então, os dela ficou em torno de uns 130 reais cada um. Aí, ela disse para mim que encomendou para poder colocar dentro dos nichos que ela comprou. Ana, dias depois, o bebê dela nasceu e ele não tinha nada ainda, mas tinha os amigurumi e os perfumes da Natura. Não tinha nada ainda. Tipo, a pessoa não sabe prioridade, né? Não tem prioridade nas coisas. O bebê dela nasceu e não tinha nada. As únicas roupas que ela tinha foram as que eu passei para ela, pois quando o dela nasceu, o meu já estava com seis meses. Eu tive que emprestar as bolsas do meu bebê para ela levar para a maternidade, pois nem isso ela tinha. O neném dela nasceu em junho desse ano, estava frio e ele não tinha nenhum cobertor, não tinha fraldas, praticamente não tinha nada. Mas os bichinhos que ela encomendou estavam lá. Os produtos mamãe e bebê também. Eu tinha mandado fazer umas fraldas de pano e paninhos de boca bordado para o meu bebê e tudo dele era com o tema safari. E pouco tempo depois, ela mandou fazer também. E adivinha o tema? Sim, o mesmo. E ela ainda postava tudo nas redes sociais. Ana, uns dias depois que o bebê dela nasceu, ela postou uma foto dele assim. Ele deitado, do lado dele um bichinho de amigurumi e em cima o nome dele em MDF. Igualzinho o meu bebê. Até a cor era a mesma. Meu marido, quando viu essa foto, falou Ué amor, ela tirou uma foto idêntica que você tira do nosso bebê? Até ele ficou surpreso. Gente, eu estou contando essas pequenas coisas para vocês verem que tudo isso eram sinais e não percebi que isso era... E não percebi que isso não era normal. Sei lá, eu achei que ela gostava e se inspirava nas coisas que eu fazia para o meu bebê. Mesmo achando estranho que o neném dela não tinha coisas básicas como fraldas, etc. Mas as coisas que eu comprava, ela tinha também. Ana, uma coisa é você ver algo que alguém fez e se inspirar. Eu não vejo nada demais nisso, sabe? Mas poxa, daí você fazer exatamente igual? Sempre? Sei lá, eu acho estranho. Nós temos amigos em comum e ela nem se preocupou que as pessoas iam ver a semelhança gigantesca nas fotos e outras coisas mais, né? Bom, foi passando os dias e eles, como sempre, brigando muito e todas as vezes que eles brigavam ela me mandava vários áudios se lamentando e contando sobre as brigas, etc e tal. Mas aí uma coisa me chamou a atenção. Sempre que ela ficava reclamando dele para mim ela falava coisas do tipo Sabe, fulana, aos domingos que o João está em casa ele fica dentro do quarto no celular assistindo o TikTok e não dá nenhuma atenção para mim. Não é igual o seu marido que faz questão de estar perto da família. O João não é igual ao seu marido O João não é igual ao seu marido que liga para você o dia todo para saber como você está, para conversar. Muito mal ele me dá bom dia pelo zap e não fala mais nada até chegar em casa. Ana, ela ficava reclamando do marido dela mas sempre comparando o marido dela com o meu. E eu comecei a achar estranho. Ela é daquele tipo de pessoa que quando que quando bebe, muda, sabe? E um dia estávamos em um churrasco de amigos e ela bebeu bastante esse dia. No dia seguinte meu marido me disse assim Amor, você confia na Maledite? E eu disse, por que amor? E ele continuou, sei lá mas eu tive a impressão que ela ficou me olhando de um jeito estranho lá no churrasco. Mas eu, boba, do jeito que sou não dei muita importância. Você achei que poderia ser impressão dele? Sei lá. Até porque mesmo que não fosse impressão eu sei que ela não teria coragem de tentar algo pois o meu marido sempre fala na frente de todo mundo que ele jamais destruiria a família dele por causa de uma aventura. Pode ser com quem for. Pois o primeiro casamento dele acabou porque ele foi traído e ele sabe como isso é horrível. Então eu sou muito tranquila quanto a fidelidade do meu marido. Ana, o tempo foi passando e eu até percebi essas coisas que eu relatei pra vocês acima mas no fundo eu tinha a dó pois ela sempre me falava que ela não tem parentes nem conhecia ninguém aqui e que eu era a única amiga que ela tinha e eu pensava assim Ah, se ela quer me imitar deixa ela isso não pode me prejudicar mesmo Ledo engano Então, um certo dia um domingo que o meu marido estava em casa um pouco antes de acordar eu tive um sonho horrível eu nunca lembro o que eu sonho mas esse dia parecia que era real Sonhei que a Maledite e o João brigaram feio e como sempre ela pedia ajuda pra nós Então levamos ela pra outro lugar pra longe dele No meio do caminho meu marido falava assim no sonho Amor, vá indo pra casa que eu e a Maledite vamos buscar o carro e vamos pra casa logo em seguida E aí eu falei Ah, é sério amor? Você quer que eu vá sozinha pra casa? E ele disse Sim, já já nós chegamos lá Então eu fui E quando eu cheguei em casa o João chegou logo em seguida com uma outra mulher que eu não sei quem é E começaram a me bater E começaram a me dar um monte de facadas e tal no sonho Ana, eu nunca sonhei com nada desse tipo credo, foi horrível Eles iam me agredindo e... parecia cena de filme de terror agredindo com tudo com a faca e tudo mais parecia filme de terror e eu só falava assim Por favor para um pouco deixa eu descansar um pouco Pois eu pensava que assim eu ganharia tempo pro meu marido chegar e me salvar Mas eles não paravam com aquilo Aí eu acordei muito impressionada Guardem esse sonho Aí eu acordei e falei pro meu marido que tive um sonho horrível mas eu não queria contar por enquanto Então meu marido foi na cozinha preparou o café trouxe na cama pra mim Nesse mesmo dia de domingo meu marido ligou pro João e disse que ia passar lá pegar um cano com ele pra colocar no nosso chuveiro Nós fomos lá ficamos um pouquinho e quando ela soube que o meu marido levou café na cama pra mim ela disse o seguinte comentário Tá vendo, João? O marido da fulana levou café na cama pra ela e você não faz isso Isso é horrível, gente Ana, deu pra ver que o marido dela ficou todo sem graça Também, né? Então, conversa vai conversa vem dissemos que íamos embora e ela foi nos levar até o portão e o João ficou lá dentro Então, lá fora ela disse assim pra nós Nossa, ainda bem que vocês vieram aqui um pouco pois o meu domingo tava assim Eu limpando a casa e ele socado no quarto assistindo o TikTok Isso é vida? O único dia que ele fica em casa e parece que eu nem existo A gente ficou com dó dela, sabe? Mas não podíamos fazer nada, né? Apenas ouvimos e fomos embora No dia seguinte, de manhã ela me mandou mensagem dizendo que ia embora que não aguentava mais aquela vida que desde que ela veio morar com ele não sabe o que é fazer uma unha um cabelo que ele nunca deu uma calcinha de presente pra ela que ela era muito que ele era muito ignorante com ela não dava carinho etc, etc Aqueles lamentos de sempre Então ela pediu pra eu pedir ao meu marido que conversasse e desse uns conselhos pro marido dela pois ele ouve muito o meu marido Então eu disse que tudo bem Liguei pro meu marido expliquei toda a situação mandei os áudios dela pra ele e disse o que ela pediu Aí o meu marido disse assim Tudo bem, amor Ele vai vir trazer a minha marmita e aí eu aproveito e converso com ele Passou algumas horas e o meu marido me ligou e disse o seguinte pra mim Amor Eu conversei muito com o João e vou te falar Ele falou muita coisa pra mim Então aí ele começou a relatar a conversa deles Foi mais ou menos assim João e a Maledite Ah tá O marido dela acho que falou pra ele João A Maledite tá muito chateada com você e falou pra minha mulher que vai pegar as coisas dela e vai embora É isso que você quer? Se ela for embora você não vai mais ver o seu bebê e você vai sofrer E aí o João respondeu Olha amigo Sinceramente eu não sei mais o que eu faço pra agradar essa mulher Eu não tenho dinheiro pra nada Eu não tenho um real pra cortar o meu cabelo Ela quer imitar a sua mulher e comprar as coisas caras que ela compra e deixa faltar as coisas dentro de casa pra poder comprar essas coisas que não precisa só pra imitar a sua mulher E falta até fralda pro neném e a gente não consegue sair do aperto Ela fica me cobrando que você coloque o seu pagamento na conta da sua mulher e eu não Tudo ela me cobra que eu não faço igual você faz pra sua mulher Quer saber? Nada tá bom pra ela Se ela quiser ir embora ela que sabe Ana quando meu marido me contou isso eu fiquei passada Parece que ela quer comparar a minha vida com a dela Sabe Ana eu não sou o melhor que ela em nada Mas se hoje a gente consegue comprar alguma coisa que são luxo digamos assim e temos uma certa estabilidade não foi sempre assim não São dez anos juntos e a dificuldade que eles passam hoje nós também já passamos e muito A diferença é que sempre fomos muito unidos e eu nunca deixei de comprar coisas que precisávamos pra poder comprar coisas desnecessárias entende? Entendo perfeitamente E o amor e o respeito que temos um pelo outro nós fomos conquistando e fortalecendo com o tempo Eles estão começando agora Não tem cabimento ela querer comparar Então ela começou a me mandar mensagem perguntando Fulana seu marido conversou com o João O que ele disse? Eu não tive coragem de contar tudo então eu falei assim pra ela Olha Maledite ele conversou sim mas é complicado né cada um dá a sua versão da história e ele disse que você reclama que ele não te dá as coisas mas você deixa faltar as coisas em casa pra comprar coisas que não precisa e tal Ana quando eu disse isso ela ficou possessa me mandou um áudio chorando falando assim aquele filho da eu não gasto dinheiro à toa não o neném tá sem fralda e ele nem se coça pra ir atrás e blá 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 aí depois ela mandou mensagem pro marido dela e eles começaram a discutir entre si ó e foi aquele fiasco conclusão eles brigaram um monte depois fizeram as pazes e ficaram de boa como se nada tivesse acontecido e eu bom no dia seguinte dessa confusão acordei muito mal Ana eu tava totalmente desanimada como disse eu estou grávida de cinco meses mas nem isso me animava eu me olhava no espelho e me achava horrorosa eu só sabia chorar e chorar e o pior não tinha motivo pra isso fiquei dois dias sem tomar banho é sério Ana eu não tinha vontade de nada a única coisa que não deixei de fazer foi cuidar dos meus filhos mas o resto eu só sabia chorar comecei a ter pensamentos ruins liguei pro meu marido que estava trabalhando e comecei a falar um monte de besteira pra ele falei que ele não me amava não me achava mais bonita e ele coitado trabalhando sem entender nada falava cara o que que tá acontecendo com você se você não tá bem fica quieta mas não fica me ligando pra falar besteira eu tô trabalhando cara e aí falei que ele não me amava e comecei a jogar as coisas do passado sabe coisas bobas na cara dele e desliguei e depois eu só chorava Ana eu não tinha motivo pra isso mas eu estava indo de mal a pior meu marido chegou em casa foi dormir na sala muito chateado afinal eu descontei tudo que eu tava sentindo nele sem motivo nenhum até que no dia seguinte a minha mãe me ligou Ana minha mãe é muito sensitiva sabe ela mora no Rio de Janeiro e a gente sempre conversa muito eu sempre mando fotos e vídeos dos meus filhos pra ela e tal mas eu nunca comentei com ela sobre as coisas que a maledite fazia então ela me ligou e disse assim Oi filha tudo bem tô achando você tão quieta esses últimos dias tá tudo bem eu falei pra ela que não tava nada bem expliquei o que eu tava sentindo do meu desânimo contei que descontei no meu marido e falei que não sabia porque eu estava assim mas era mais forte do que eu então ela começou a dizer meu Deus minha filha você não pode ficar assim você vai acabar numa depressão minha filha não aceita isso na sua vida não você tem uma família linda filhos maravilhosos um marido que é louco por você que faz tudo por você você não tem motivo pra ficar assim não e ainda descontar nele ele não merece isso filha você vai acabar afastando ele de você e você tá grávida não pode ficar desse jeito você precisa lutar contra isso quanto mais ela falava mais eu chorava e chorava então eu falei mãe eu não sei porque que eu tô assim domingo passado eu tive um sonho horrível sabe aquele casal de amigos que eu tenho a maledite e o joão então de repente aí de repente a minha mãe me interrompeu e disse olha não precisa falar mais nada eu já entendi tudo eu tô toda arrepiada uma vez você me mandou um vídeo do Miguel no colo dela e quando eu olhei pra essa mulher eu não gostei dela me bateu uma coisa ruim na hora mas eu não falei nada porque você podia pensar que era implicância minha afinal eu não conheço ela pessoalmente só vi no vídeo né e então eu comecei a falar pra minha mãe tudo que tem acontecido das coisas que a Maledite tem feito e contei o sonho e aí depois de ouvir tudo ela disse filha você tem certeza que não sabe porque está assim tá na cara essa mulher ela não tem apenas inveja de você ela quer ter a sua vida e essa inveja toda está te afetando o sonho que você teve foi um aviso e você não entendeu pelo amor de Deus filha não deixa isso acontecer comece a orar muito e peça a Deus proteção ore em cada canto da sua casa em voz alta diga que não aceita inveja nem depressão na sua vida ore pelos seus filhos pelo seu marido e pelo seu lar e o mais importante se afaste dessa mulher não conte mais nada da sua vida para ela então comecei a fazer isso tudo que ela mandou quando meu marido chegou eu pedi perdão a sabendo e ele me entendeu falou que também percebeu a inveja da maledite e a partir daí eu comecei a melhorar me animei novamente e parei de sentir as coisas que eu estava sentindo me afastei dela e estamos bem graças a Deus sabe Ana eu sei que não tem nada de muito sobrenatural nesse relato como em alguns que vemos no canal e alguns vão dizer que é casos de família e tal mas eu achei muito importante compartilhar com vocês esse acontecido pois eu demorei para perceber que a inveja dela me fazia mal pois a inveja é um sentimento extremamente destrutivo e muitas vezes temos pessoas assim em nossas vidas e não percebemos então eu deixo aqui o meu alerta pessoal não precisamos ser ricos e ter tudo para despertar a inveja apenas a nossa felicidade a união da nossa família pode despertar a inveja de pessoas que não sabem ser gratas com o que tem e ficam querendo sempre a vida do outro então o menor sinal de inveja se afastem não pensem duas vezes não contem as suas vidas para ninguém e cuidado com quem vocês deixam entrar dentro dos lares de vocês pois amigo de verdade são aqueles que estão dentro da nossa casa nossa família e procurem por proteção e nem sempre dentro da família também nem sempre e procurem por proteção sempre Ana desculpe se ficou muito longo desculpe os erros obrigada por contar minha história sou uma fã do seu trabalho amo sou membro e acompanho o canal um grande beijo e que Deus abençoe muito você e toda sua família um beijo pra você muito obrigada é verdade gente né porque maledite tudo mas não tem trabalho não teve entidade não teve nada de sobrenatural mas quanto disso desse tipo de inveja vocês não conhecem ou às vezes até já passaram por isso e não se deram conta de pessoas desse tipo que ela disse aqui que acabam atrapalhando sem vocês perceberem a vida acaba você acaba ficando não sabe por que mas parece que são pessoas negativas sei lá que acabam trazendo coisa ruim pra você também acabam e que sugando energia sei lá todo esse olhar ruim essa coisa ficar transitando aí na sua casa só com a vassoura atrás da porta não é cuidado pessoal então aí fala por isso que ela falou às vezes a inveja ou esse sentimento acaba sendo pode ser tão destrutivo quanto um trabalho às vezes até mais a gente já ouviu até em alguns relatos entidade incorporada falando isso que o sentimento ruim vindo de outra pessoa a inveja o olho ruim de outra pessoa pode ser pior do que um trabalho né belezinha do que